Uma guerra entre facções criminosas tem sido apontada como uma das principais causas para o aumento do número de assassinatos no estado de Rondônia. Nem chegamos a metade do ano e a quantidade de homicídios registradas já é quase o dobro comparado ao mesmo período em 2023. A capital impulsiona os números de assassinatos. Este final de semana não foi diferente. O adolescente Diego Amaral Duarte, 17 anos, foi sequestrado, amarrado e morto com tiros na cabeça e tórax em uma área de mata às margens da estrada dos japoneses na zona sul de Porto Velho. Os policiais civis já estão aqui para investigar. Aqui é na região da Rua do Canal, no bairro Castanheira, zona sul de Porto Velho, Rondônia. E aí, muito escuro aqui essa área, bem próximo mesmo da estrada dos japoneses, na zona sul. Informação de que quatro criminosos estariam encapuzados, sequestraram o rapaz aqui, invadiram a residência, sequestraram o rapaz. Logo em seguida ele foi encontrado morto. Já na tarde de sábado, dia 16, dois ataques simultâneos deixaram dois homens mortos em Porto Velho. Identificados como Rodrigo Gomes Fernandes e Ítalo Gabriel Pereira da Rocha. Eles foram alvejados por disparos de arma de fogo. A primeira vítima, Rodrigo Gomes, estava de bicicleta e foi executada no cruzamento das avenidas Guaporé com o Rio de Janeiro, próximo às áreas de Peixaria, ali no lago Lagoinha. Na vitória, chegamos ao local já em óbito, só para constatar. Aí a guarnição chegou e relatou que parece que tem um outro ali perto da feira ali, da Amazonas. Aí estamos esperando o contato aí para ver se já solicitaram a presença da USA lá. Então provavelmente daqui já vão para atender uma constatação de óbito? Provavelmente um outro óbito também. Estamos vendo aí o que está acontecendo aí. Obrigado, doutor. Tá bom? Valeu. Já a segunda vítima foi identificada como Ítalo Gabriel e foi registrada na avenida Nicarágua, no bairro Nova Porto Velho. No local do crime, segundo informações, é uma região de feira e havia bastante clientes realizando compras. Os disparos acertaram o homem no tórax e cabeça. Testemunhas relataram que os criminosos chegaram de moto, executaram o rapaz e fugiram na sequência. A guerra está declarada entre essas facções. Uma das áreas dominadas por uma facção foi invadida pela rival. Os elementos estavam armados com pistolas e fuzis. A ação criminosa foi registrada por um morador. Confira. O que é? O que é? O que é? Apesar da troca de tiros, ninguém ficou ferido. A polícia investiga todas essas situações, os crimes de homicídio e essa invasão, onde elementos estavam fortemente armados.